Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em comemoração ao aniversário de 101 anos do Partido Comunista do Brasil. Para compor a mesa de honra, convido, senhor João Batista Lemos, presidente do Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil, Rio de Janeiro, por gentileza. Senhor Paulo Sérgio Farias, presidente da CTB. Senhor Walter Sorrentino, vice-presidente nacional do Partido Comunista do Brasil. Senhora Rafaela Elisário, presidenta da União da Juventude Socialista. Senhor Marcelo Sereno, representando o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Excelentíssima deputada estadual enfermeira Regiane, deputada pela 12ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Brasil. Solicito a todas e todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Obrigado. Ouvindo Ipiranga as margens plácidas Um povo herói do grado returbante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, toda a vida só o sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, risonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, barro e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras vivas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tentando eternamente ver-se esplêndido Ao sol do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus sonhos lindos, cantos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Oh, pátria amada, toda a terra, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, meus letras, estrelado Vem de correr de novo dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá dorada Entre outras mil és pro Brasil, oh, pátria amada Dos filhos desse sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil E que mal o partido do povo do estado do Brasil? Um, dois, três, quatro, cinco mil E que mal o partido do povo do estado do Brasil? Passo agora a palavra para a subsecretária de cultura de Niterói E Valkyria Niterói Que será a nossa mestra de cerimônias Uma boa noite a todos Estamos aqui hoje para comemorar O aniversário de 101 anos do PCdoB 101 anos de história Tempo suficiente para que vidas comecem e terminem Para que gerações mudem e novos aparelhos tecnológicos surjam Que honra estar nesse plenário E olhar nos olhos de tantos que já viram o tempo passar e lhes tocar a pele Mas também é uma felicidade olhar e ver aqueles que exalam juventude Pelo brilho no olhar que carregam daqueles que ainda não experimentaram alguns agouros da vida Mas a coisa mais linda é que essa noite Todos os olhos brilham de orgulho do centenário Partido Comunista do Brasil Eu tenho o privilégio de partilhar a condução dessa noite com a Dani Balbi E quero convidar para abrir as nossas falas e fazer uma saudação especial O nosso vice-presidente nacional do PCdoB Que nos honra com a sua presença Walter Olha, vocês estão me boicotando, hein? Começou um negócio aqui bonitinho Então não vou passar nada para o Walter E vou passar a condução Devolver a palavra à nossa deputada estadual Olá, boa noite mais uma vez Queria pedir desculpa, Valquíria, porque eu mesma me enrolei na condução do cerimonial Brevemente, queria saudar a cada uma e a cada um de vocês Que constroem o Partido Comunista do Brasil O Partido Comunista do Brasil foi fundado em 1922 na cidade de Niterói Por jovens operários que se organizaram em torno de uma bandeira que até hoje agita, movimenta, inquieta corações E coloca em disposição militantes Número significativo de militantes em marcha E qual a bandeira é essa? A bandeira contra as injustiças sociais A bandeira contra a fome Contra a miséria A bandeira que luta para que as trabalhadoras, os trabalhadores, o povo Possa conquistar dignidade Bandeiras que se organizam E que tremulam Em direção A uma perspectiva outra de futuro Ao estabelecimento de outras bases sociais Que não sejam aquelas Estabelecidas a partir Da opressão de uma minoria Sobre a maioria E que maioria é essa? É o povo As trabalhadoras e os trabalhadores Que são donos de tudo aquilo que se produz Porque são as trabalhadoras e os trabalhadores Que produzem valor São as trabalhadoras e os trabalhadores Que com os esforços empregados E com o seu suor Colocam em engrenagem A produção Que edificam prédios Que fazem com que nós possamos Ter os frutos da terra colhidos É devido à luta E ao trabalho De todas e todos nós Que nós conseguimos alimentar as nações Que nós conseguimos fazer os automóveis girarem Que nós conseguimos fazer o desenvolvimento científico e tecnológico A tudo E de tudo A nós É devido Trabalhadoras e trabalhadores Somos nós As produtoras e os produtores da terra E Nós sabemos Que o fruto do nosso trabalho Do nosso empenho É capaz De gerar Prosperidade Para todas e todos Que habitam essa mesma terra Nós somos As produtoras e os produtores Da prosperidade E se há portanto Miséria Fome Opressão Isso é devido A um sistema injusto Cruel Que faz com que Poucos detentores Dos meios de produção Capturem Capturem O trabalho Que deveria ser livre Que sendo livre É capaz De criar Prosperidade Entre nós É contra Essas injustiças históricas É contra O estabelecimento De uma minoria Que Enriquece As custas Da exploração Das trabalhadoras Que em 1922 Há 101 anos Se organizaram Aqui na cidade De Niterói Militantes Trabalhadoras Operários Que tinham Nos olhos O brilho Que nos guiava Em prol Da construção De um outro futuro De uma outra sociedade E particularmente Falando do nosso país Um país Que é estabelecido Através De um sistema De exploração Baseado No trabalho escravo Na escravização De pessoas negras Um país Que é patriarcal Portanto Que tem na sua estrutura A misoginia Um país Agrário Que se Demite De Cumprir O desenvolvimento Humano Social Para entregar Justamente Os frutos Do trabalho Em distribuição Igualitária Para o conjunto Da sua população Precisa Do Partido Comunista Do Brasil Precisa Das e dos Comunistas Fortes E a história Tem demonstrado Que são As e os Comunistas Que cumpriram Nos momentos Mais dramáticos Da nossa história A função Com responsabilidade E altivez De fazer com que A luta Pela emancipação Das trabalhadoras Pudesse carrear Os avanços Tão importantes Que nós assistimos Como eu disse Se colocando Ao lado Das trabalhadoras E dos Trabalhadores Construindo Os sindicatos Disputando As contradições Do governo Vargas Mais tarde Mais tarde Organizando No período De maior Crescimento Econômico Esses mesmos Sindicatos Nas bases O Partido Comunista Do Brasil O Brasil imprimiu Eleitos E eleitos pelo povo Falando em nome Do Partido Comunista Do Brasil Levantando a bandeira Da superação Das contradições Do capitalismo O Partido Comunista Do Brasil No período Da abertura Democrática Foi Uma das forças Mais importantes No sentido Da organização Da juventude Da reorganização Desses sindicatos Que ficaram Por tanto tempo Na clandestinidade Conduziu Com a responsabilidade Devida A luta Pelas diretas A luta Pelo Fora Collor O Partido Comunista Do Brasil Também esteve Na composição Que levou O primeiro Presidente Metalúrgico Operário A ocupar A cadeira Da presidência Da república A ocupar O Palácio Do Planalto E sustentou Todos os avanços Que marcaram Os governos De Lula Sustentou Também A eleição E os avanços Que se seguiram Com a eleição Da primeira Mulher Presidenta Deste país Dilma Havana Rousseff E esteve Também Ali Comunando Esta sustentação Quando O Brasil Se viu Mais uma vez Diante De um golpe Um golpe Do capital Contra o trabalho Um golpe Que De verniz Misógino Antipopular Racista E LGBT E LGBT Fóbico Retirou A primeira Presidenta Do poder Sob falsas Acusações E que Abriu Caminho Para As inventivas Deste capital Internacional E nacional Organizados Contra os direitos Das trabalhadoras E dos trabalhadores Conquistados Ao longo De muitos Anos Muitas Batalhas Conquistados Através Inclusive Da perda De vida De nossos Militantes Mas Nós Não Nos abatemos Nós Continuamos Resistindo Porque Como eu disse No início É o brilho Nos nossos Olhos E a esperança Numa sociedade Igualitária Que distribua Os frutos Do trabalho E gere Propriedade Prosperidade Que nos conduz E organiza Arregimenta O sentido Da nossa Militância Individual E coletiva E nós Conseguimos Apesar Do golpe Resistir Apesar Dos retrocessos Permanecer Em marcha E cá Nós estamos Mais uma vez Organizadas E organizados 101 anos Após a fundação Do Partido Comunista Do Brasil Recentemente Elegemos Nós reelegemos Luiz Luiz Inácio Lula Da Silva Que tem A missão Histórica De levar O Brasil Adiante Colocando No centro O protagonismo Da classe Trabalhadora E nós As militantes As militantes As camaradas E as camaradas Que são A história Viva Pulsante Desses 101 anos Do Partido Comunista Do Brasil Obrigada Maravilhosa Sempre E agora Finalmente Eu passo a palavra Para o nosso querido Vice-presidente Que essa noite Está elegantérrimo Walter Sorrentino O mais belo Que vejo Daqui de cima É esse plenário Cheio Com a cara Do povo brasileiro Trabalhadores Trabalhadoras Negros Jovens E muitas mulheres Acho que até A maioria é mulher E como dizia Minha amiga Dilma Rousseff E digo eu também Partido Que tem muito jovem E muita mulher É o partido do futuro O futuro é deles Então muito obrigado Pela presença de todos Hoje nós comemoramos 101 anos Do Partido Comunista Do Brasil Que foi fundado Em Niterói E é uma grande alegria Estar aqui com vocês Meu primeiro cumprimento É para a Dani É a deputada Dani Mas a Dani Nos deu Uma das maiores Alegrias nacionais Nas eleições De outubro Se elegendo Deputada estadual Parabéns Dani Você merece Ter um grande futuro E muito obrigado A você E em nome seu A toda a Assembleia Legislativa Por promover Este evento Cumprimento também A minha companheira Rejane Ex-deputada Dessa casa Mas futura deputada Do Partido Comunista Do Partido Comunista do Brasil Um homem cuja Liderança Me orgulha muito Mas as conquistas Que resultou Que resultou Temos juntos A faixa presidencial A resistência A resistência democrática Recupera Recupera as políticas públicas Muitas avançadas Estupenda Portanto E mais justas E mais democráticas E mais democrática Nós não alimentamos ilusões Entretanto Face à lógica Da financiarização neoliberal E neocolonial O sentido de nossos interesses nacionais é objetivamente contra-hegemônico. A reconstrução e a transformação do país será uma jornada muito exigente. E além das forças da extrema-direita, protofascistas, há forças financeiras dominantes, internas e externas ao país e forças políticas conservadoras que seguem atuando para tentar aprisionar o governo nas amarras do neoliberalismo e de alinhamentos internacionais subservientes, contrário aos interesses nacionais. A batalha contra os juros escorxantes, os mais altos do mundo, é uma amostra do que enfrentamos. Os juros retiram do orçamento nominal quase 800 bilhões ao ano no pagamento da dívida pública. Nós não vivemos uma inflação de demanda. O Banco Central se mostra alienado e nem se dá o trabalho de alegar um suposto temor inflacionário. Fica apenas na afronta de alegar uma presumida irresponsabilidade fiscal do governo Lula, que nunca o foi. É puro arrocho contra a economia, contra o PIB, contra a produção, contra o crédito e a renda. É puramente bíblico. Primeiro, os meus, Mateus. O que eles querem são seus 800 bilhões líquidos de pagamento de juros da dívida pública. O país, ao contrário, precisa se desenvolver, produzir, inovar, reindustrializar-se, criar emprego, elevar a renda do trabalho, fazer a roda da economia girar. O descompromisso do Banco Central com essas orientações vitoriosas nas eleições é uma demonstração clara de que o Banco Central foi sequestrado pelas forças do senhor mercado. E a isso eles chamam de autonomia do Banco Central. O presidente Lula, nesse sentido, ele próprio faz a disputa política e nos conclama a mobilização ampliada para assegurar que a sua missão democrática é imprescindível para implementar o programa de governo. É isso que nós devemos fazer. Apoiar o governo, inclusive com a crítica, inclusive, principalmente, com a mobilização social. Faz-se também necessário, todos nós sabemos, enfrentar a guerra cultural empreendida pelo proto-fascismo bolsonarista, desenvolvendo instrumentos e meios para a luta de ideias, a luta de valores, pela persuasão política da sociedade. E essa também é uma batalha estratégica. Então, vai ser longa e dura a jornada. Mas o que nos reúne aqui, companheiras e companheiros, é que nós somos movidos à indignação contra a injustiça e contra a opressão. Mas somos movidos pela esperança. A esperança de que a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, a luta do povo brasileiro, pode mudar essa realidade. O PCdoB, que conta com a sua presidenta, Luciana Santos, à frente do Estratégico Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, atuará para que o governo Lula cumpra sua missão e seu programa de reconstruir o país. Vamos juntos. Vamos juntos, porque o Brasil precisa de nossa ampla união e um sentido de compromisso nesta hora. Devemos unir o povo, acabar com a miséria, valorizar o trabalho, valorizar a renda popular. Certamente, é necessário formar uma base política de apoio ao governo, sobretudo no Congresso, mas também na sociedade, porque a normalidade política e institucional propiciada pelo governo Lula é imprescindível para cumprir o programa de governo. E este programa é a expressão das forças progressistas mais avançadas. A maioria política tem por base a força social motriz, que é a força do povo, a força dos trabalhadores, sua mobilização, conscientização, censo cívico. Nós temos que galvanizar a energia popular. Nós não podemos nos bastar apenas com 52% de votos alcançados por Lula em outubro, 28 de outubro. Nós precisamos conquistar, reconquistar a confiança da maior parcela dos demais brasileiras e brasileiros que não votaram em nós. Portanto, um governo de entregas, desde logo, é essencial para promover a melhoria da vida de todos. O nosso combustível, repito, é a indignação com a precarização do trabalho e da renda, com a miséria e a fome, o retrocesso das políticas públicas que nós herdamos, a destruição da Amazônia, a intolerância, o ódio que divide o nosso povo. A indignação transformada em esperança. Este, talvez, seja o lema desta nossa comemoração de 101 anos. Este é o nosso impulso para a nossa ação política e mobilização social. Amigos e amigas, o PCdoB vem das comemorações vitoriosas de seu centenário e um livro editado a propósito está à disposição. Espero que vocês o comprem. Está aí fora. Porque essa é a história, é a história política do Brasil no século XX, vista pela lógica da luta dos trabalhadores por um projeto transformador. O centenário evidenciou o legado dos comunistas, a construção soberana do Brasil, a luta pelas liberdades e pelos direitos do povo. E nos rendeu a consideração que nos orgulha de ser uma legenda indispensável à democracia e ao país. Nesta comemoração hoje, voltamos a sublinhar a mensagem básica de nosso programa. Fortalecer o Brasil, lutar pelo socialismo. Para o PCdoB, a reconstrução nacional, que é a consigna maior do programa do governo Lula, implica um novo projeto nacional de desenvolvimento. desenvolvimento soberano, inclusivo, de progresso material e espiritual da vida dos brasileiros e brasileiras, de defesa do meio ambiente, em função de um projeto nacional e popular, de promoção da ciência, da educação, da cultura, pelo cultivo do senso cívico de nação, ao lado da integração de nosso subcontinente latino-americano. O desenvolvimento de que falo tem um desafio central hoje na reindustrialização do país. Repito, nos marcos das novas aquisições das forças produtivas que têm um poderoso impulso da ciência e tecnologia. Aí incide também a valorização do trabalho e em outra dimensão, a inserção do Brasil no mundo com autodeterminação, sabendo navegar nessa nova realidade geopolítica global que é cheia de perigos, mas também de oportunidades para promover os interesses nacionais e o progresso do país. Esse projeto só pode alcançar, só pode avançar com a mais ampla democracia, entendida como respeito ao Estado Democrático de Direito e à Constituição, mas me permitam, democracia avançada, que dê maior participação dos trabalhadores, das mulheres e dos negros na vida política e institucional do nosso país. Isso é o que falta no Brasil. Para nós, isso tudo é o caminho para superar a encruzilhada de nosso país nas últimas quatro décadas. Encruzilhada. Encruzilhada entre se afirmar como nação e corresponder aos anseios do povo brasileiro ou se dispersar enquanto nação. Vejam, também nas décadas de 1910, 1920, não vou fazer história aqui, o Brasil viveu algo parecido, um impasse, uma encruzilhada. Vocês recordam que naqueles anos, naquelas duas décadas, a nação estava grávida, grávida de mudanças. Nós tivemos a Semana da Arte Moderna, na cultura, nós tivemos diversos levantes militares que nasceram com o tenentismo, o levanto dos 18 do forte, houve muitas rebeliões, foi fundado o Partido Comunista do Brasil. Nessas décadas, a nação estava grávida. E nós nos desvencilhamos daqueles impasses com o movimento de 1930, embora sob direção conservadora, que modernizou o país sob a liderança de Getúlio Vargas. Hoje, mais uma vez, é preciso romper esse dilema. Nós chamamos os brasileiros a abrir um novo ciclo na história nacional. Para nós é cristalino que isso necessita de uma estratégia e de um plano nacional de desenvolvimento induzido sob a direção de um Estado nacional coeso, democrático. Isso é desenvolvimento soberano, que é a única condição, a indispensável condição para que a gente possa abarcar e atender a todas as demandas sociais e civis do nosso povo, que são indesligáveis desse novo projeto. E, na perspectiva do PCdoB, esse é o caminho da luta pelo socialismo. Nós queremos, companheiras e companheiros, ressignificar o que seja o socialismo e o comunismo aos olhos dos brasileiros. Nós queremos abrasileirar o PCdoB. Nós temos princípios, nós temos teorias, mas, como dizia Marx em um certo momento, completamente antidogmáticos, a realidade não se guia pelos nossos desejos. Ao contrário, Marx dizia que o que nos faz comunistas é promover o autoentendimento da época sobre suas lutas e desejos. Nós não vamos ao encontro do novo mundo de modo doutrinário, com um novo princípio. Ao contrário, nós queremos encontrar o novo mundo a partir da crítica ao antigo. É isso que entendo por ressignificação. valorizar de novo o que seja o socialismo, o que seja o comunismo. Amigas e amigas, é nessa perspectiva que fazemos esta comemoração. E elas dão em sejo também, me permitam falar aos camaradas aqui presentes, dão em sejo também a um movimento para revitalizar a legenda dos comunistas, fortalecê-la nas suas múltiplas dimensões, superar esses pesados condicionamentos históricos presentes na história brasileira, exacerbados com dois terços da nossa vida centenária passados na ilegalidade e na clandestinidade e, pior, exacerbados com o ódio pela guerra cultural promovida pela extrema direita nos últimos seis ou sete anos. Julgamos isso imprescindível, fortalecer a legenda dos comunistas, a democracia e a pluralidade da esquerda brasileira. A esquerda precisa ser plural e o crescimento do PCdoB fortalece essa perspectiva. Eu gosto de pensar pessoalmente que o lugar do PCdoB no cenário das forças avançadas brasileiras é a de uma espécie de irmão mais velho. Foram dez décadas de aprendizados, muitas virtudes, muitas vicissitudes, claro, foram duras as provas, mas nós amadurecemos em cem anos, acumulamos lições, acumulamos buscação estratégica, nós respeitamos e somos respeitados até pelos adversários, somos do convívio democrático, acreditamos na política, com P maiúsculo, como a forma mais elevada da consciência social e pela política, queremos a reconstrução e a transformação do Brasil centrada no desenvolvimento soberano. nosso povo merece. Existimos exatamente, exatamente como expressão profunda dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, os produtores das riquezas, os quais propriamente devem governar o país. existimos para servir ao povo e à pátria livre, pelo socialismo. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês pela presença. É um privilégio comemorar com vocês este aniversário e que nunca nos esqueçamos, tremer de indignação perante cada injustiça que acontece no mundo. Um grande abraço, firme e forte, sempre. Obrigada, Walter, pelas palavras animadoras e pela presença, representando o nosso comitê central. Em seguida, a gente vai assistir um vídeo da nossa separada federal, Jandira Feghali. O PCdoB é hoje o único partido a ter a sua bancada dirigida por uma mulher na Câmara Federal, mais um orgulho nosso, e a líder da nossa bancada, Jandira Feghali, que acompanharia o presidente Lula a essa comitiva que partiria para a China. A comitiva foi cancelada por questões do presidente, mas Jandira precisou permanecer em Brasília, mandou os cumprimentos a todos, nos enviou um vídeo com as suas palavras que a gente vai assistir agora, antes da continuidade à nossa mesa. Partido Comunista do Brasil, cento em manos de uma história singular, um velho novo, centenário contemporâneo, ou mesmo à frente do tempo presente. Com orgulho de nossa trajetória, olhamos para o futuro do Brasil que sonhamos e que queremos ver realizado sob as bases da democracia, da liberdade e da igualdade. Nosso ideal comunista, por vezes mal interpretado e submetido a preconceitos e desinformação, ecoa em todas e todos que defendem uma sociedade de igualdade e direitos, reconhecidas as nossas diferenças, onde não prevaleça o privilégio de poucos. Nosso ideal já ecoa neste momento de retomada da democracia e de um projeto de reconstrução nacional. Um amor pelo país e pelo povo nos une. E a bandeira vermelha da nossa luta e a luta do nosso partido, como diz o nosso hino, está entrelaçada com a brasileira verde e amarela. Neste dia, com o coração cheio de esperança e o corpo revigorado de energia para as lutas que virão, celebro com vocês, que, como eu, são militantes e dirigentes do PCdoB. Viva os que abraçam a nossa diversidade e respeitam cada um e cada uma que constrói ao seu modo. Um Brasil potente, desenvolvido, culturalmente valorizado, de trabalho, de superação das desigualdades, de paz e de muito amor. Porque, como diz Mayakovsky, nos demais, todo mundo sabe, o coração tem moradia certa, fica bem aqui no meio do peito. Mas comigo a anatomia ficou louca, soltou do coração. Viva o Partido Comunista do Brasil! Passo agora a palavra para ele, que conduz a sobrevivência e a missão do nosso partido no estado do Rio de Janeiro, nosso presidente estadual, João Batista Lemos. Boa noite, companheiros, companheiras, camaradas. Boa noite, gente. Isso. Primeiro, agradecer muito, mesmo, aqui a presença de amigos, do partido, porque sem os amigos, as amigas, simpatizantes, companheiros, companheiras de luta por um novo Brasil, pela soberania nacional, pela democracia, nós não estaríamos aqui. Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês que estão junto com a gente, estou vendo aqui, companheiro Vitor Guimarães, do MTST, companheiro Adé Ilso, da Comitê dos Comitês, dos Comitês Populares, o ex-presidente da Pio Cruz, que estava aqui, os companheiros do PSB, que está aqui representando o Rubens Bontempo, nosso Marcelo Sereno, comecei a falar, Marília Guimarães, uma revolucionária, sem esses revolucionários que atuaram, que foram presos, também o partido não estaria aqui realizando esse ato. Então, queria agradecer muito a vocês que vieram e, sobretudo, a nossa militância que estão aqui presentes. João Amazonas, o que já falou, o melhor título para um comunista, não é deputado, não é presidente, é ser militante. Por isso, parabéns, militância do PCdoB. Parabéns a vocês. Aplausos a todos. Isso é muito importante para nós. Eu vou contar uma história. O Neon, Walter Sorrentino, conhece bem, agradecendo aqui a presença do nosso primeiro vice-presidente do Comitê Central, da nossa Rejane, que está aqui, que volta para essa casa com honra, com glória, muito importante, que fez uma sucessora, a primeira trans, periférica, negra, Dani Balbi, a nossa Rafinha, da UJS, o nosso representante aí da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Paulinho, e está aqui o nosso companheiro também, uma grande liderança da CUT e representando o PT, o Joãozinho. A história que eu ia contar é o seguinte, José Luiz Del Rui um dia me falando, Walter, que o operário assim mais inteligente que ele conheceu foi o Roberto Morena. eu fui atrás da história do Roberto Morena, fiquei sabendo que ele era um operário marceneiro que talhava as madeiras e que ele ajudou a fazer a talhação dessas madeiras aqui no Palácio Tiradentes. Era um operário marceneiro, ele fundou, foi um dos fundadores do MUT, Movimento de Unificação dos Trabalhadores em 45, junto com João Amazonas, Paulinho. E foi o secretário-geral da CTB em 46, 47, da Confederação dos Trabalhadores Brasileiros. Com a Guerra Fria, ele teve que se exilar, se exilou em 47, mas em 50 já criou condições maiores no Brasil, ele pôde votar ao nosso Brasil para sair candidato federal pelo Partido Republicano Trabalhista. Olha como o Partido Comunista lançava a gente também para outros partidos e foi eleito deputado federal, votou para essa casa que ele talhou essas madeiras como deputado federal pelo Partido Republicano Trabalhista, mas era do Partido Comunista do Brasil. Esse foi o Roberto Morena. Esse é o nosso partido. Sabe quando ele entrou no Partido Comunista do Brasil? Em 1924. O partido foi fundado em 1922 e ele entrou em 1924. Era do movimento anarquista, operário, marceneiro e se elegeu. Depois a coisa apertou, teve que se exilar e foi representar a Federação Sinical Mundial em Praga e eu também compus já a direção da FSM por isso que eu fui atrás dele e me identifiquei um pouco com essa história. Queria colocar o seguinte, a Jandira nossa deputada tem falado e é muito importante, nosso partido tem mais de um século, um século e um ano, mas é um partido contemporâneo. Por que o nosso partido é um partido contemporâneo? Por que a nova sociedade está na ordem do dia? Velho, caduca historicamente está o capitalismo, meus companheiros e companheiras, esse está velho historicamente, o capitalismo na sua fase imperialista agora, na sua fase do capital financeiro é altamente concentrador, 10% da população 10% da população mundial detém a riqueza de mais de 70% 76% no mundo Jesus, no mundo e aqui no Brasil 6 famílias concentram riqueza mais de 50% da nossa população enquanto uma grande maioria vai sendo excluído do processo civilizatório vai sendo colocado inclusive na condição de morador de rua isso que está sendo caduco está acabando com as nossas florestas com a nossa vegetação isso que é um sistema caduco historicamente aí que mora a nossa resiliência por isso que nós somos um partido contemporâneo porque nós lutamos para o socialismo no nosso país e o PCdoB soube trabalhar dentro das condições concretas qual é o caminho brasileiro para um socialismo com a cara e a coragem do povo brasileiro que é a cara de vocês é a cara dessa mulher é a cara de todos vocês é a cara daquela que está apresentando ali essa cara do povo brasileiro e o Walter colocou temos que resignificar o socialismo temos que brasileirar mas o socialismo e o nosso partido temos que resignificar essa importância aí está a resiliência nossa companheiros eu estava vendo aqui a situação do Rio de Janeiro Rio de Janeiro dentro dessa questão da concentração companheiros de renda caiu da 11ª posição para o primeiro lugar em concentração de renda no Brasil veja só o que que é é só disputa com o distrito federal porque historicamente ali os salários são desiguais com salários muito elevados naquele distrito que é a capital do nosso país cerca de 5% da nossa população já está na situação de miséria miséria recebendo menos de 2 reais por dia na média essa situação por isso que é necessidade da unidade do nosso povo por isso que a importância dos amigos aqui presentes porque o socialismo vai ser obra de milhões quem vai fazer a transformação social nesse país vai ser o povo brasileiro vai ser homens e mulheres sobretudo com a cor do povo brasileiro com a nossa condição de luta e de classe socialismo vai ser construído na luta concreta no curso dos acontecimentos políticos e hoje companheirada passa pelo êxito do governo Lula Luiz Inácio Lula da Silva porque aqui nós conseguimos dar o primeiro passo para derrotar o neofascismo que para mim é subproduto do neoliberalismo é subproduto do neoliberalismo mas nós conseguimos derrotar nessa batalha eleitoral mas já está completado não companheiros nós temos que lutar pelo êxito do governo Lula se a gente perde esses quatro anos hein Marcelo Sereno vai ser uma derrota histórica como diz o Walter derrota histórica demora mais 30 anos para a gente recuperar não podemos deixar passar por isso a unidade nossa é fundamental a unidade das forças populares combinar a luta institucional com a luta de massas a lutas populares valorizo muito o comitê popular de luta que vai levando o programa do Lula o projeto do Lula para as ruas para os territórios para o cais de trabalho para as universidades então essa é uma questão fundamental para nós e não podia deixar de falar nesses 101 anos e meu tempo está acabando é fortalecer o nosso PCdoB é resignificar a nossa militância é a gente nos fortalecer nas universidades nos territórios nos locais de trabalho estava pensando aqui para a gente desvendar mais essa resignificação nós vamos compreender a nova morfologia dessa classe trabalhadora precisamos compreender isso e nós vamos encontrá-la é nos territórios no local de trabalho e também nas universidades precisamos organizar essa massa por isso o nosso socialismo está na mão desse povo brasileiro está na mão da juventude está na mão da luta racial da luta dos negros das negras está na mão das mulheres está na mão de todos vocês de todos nós mas precisa de um partido forte forjado na luta concreta dos nossos dias da nossa época por isso minha gente parabéns a toda militância porque sem militância o partido não vai cumprir essas tarefas em todas as frentes em todos os locais em todos os territórios em todos os estados municípios os comunistas vão levantar bem alto a bandeira do partido comunista do Brasil e viva o povo brasileiro grande batista queria anunciar e agradecer algumas presenças Benedito Adeodato reitor da Unirio aproveito para transmitir os cumprimentos do professor Antônio Cláudio reitor da Universidade Federal Fluminense que está em visita de campo ao Paulo de Campos e não pode estar presente conosco enviou seus cumprimentos ao partido Júlia Pacheco secretária municipal de cultura de Niterói Carlos Henrique de Carvalho ouvidor geral da OAB do Rio de Janeiro Alexandre Santini presidente recém-empossado parabéns camarada da casa de Rui Barbosa Eleonora Ziller da UFRJ Joilson Cardoso dirigente nacional da CTB Shirley Vieira presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação de Maricá Ezaquiel Siqueira administrador da Federação dos Trabalhadores Rurais Adeilson Telles representante da CUT da Frente de Prazer Popular Raimunda Leoné vice-presidente da Federação de Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil maravilhosa essa mulher Sheila Conde diretora do Sindipé da FAETEC Jesus Cardoso presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio Márcio Ayer presidente do Sindicato dos Comerciários professor Marcos Costa diretor do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e passo agora a palavra para a nossa deputada em breve deputada federal enfermeira trabalhadora Rejane Almeida em breve deputada federal só boa noite boa noite a todos todas antes de cumprimentar a mesa e a nossa anfitriã eu queria dizer o quanto que eu estou feliz de estar aqui revendo cada um de vocês tem um tempinho que eu me autodeclarei de férias para poder recuperar as forças então estou muito feliz de ver cada um de vocês de ver a nossa militância sempre punjante sempre presente e enchendo esse espaço que tem história que tem uma história Palácio Tiradentes tem uma história no Brasil e essa história também se confunde com a história do nosso Partido Comunista do Brasil e por sinal Dani essa casa tem um registro aqui dentro em 2013 nós demos o nome de Jorge Amado a uma sala aqui na biblioteca dessa casa então nós registramos e deixamos a marca do comunismo aqui dentro da LERJ e isso não é pouca coisa isso é importante e a gente sempre deixa né sempre faz história queria cumprimentar nossa querida deputada estadual que eu tenho muito carinho de ter deixado essa cadeira pra você Dani sabe isso nos enche de orgulho ter você aqui dentro dessa casa levando a nossa bandeira levando a bandeira da nossa militância das mulheres do LGBT dos negros dos trabalhadores então ter feito uma deputada estadual e mulher aqui no Rio de Janeiro pra gente é motivo de muito orgulho e você estando aqui presidindo esse evento 101 anos do nosso glorioso partido pra mim é muito importante queria cumprimentar o nosso camarada Batista que a gente carinhosamente chama de comandante né Batista nosso comandante aqui no Rio eu sempre quando cumprimento o Batista eu tenho que falar que só o Batista mesmo pra levar o partido porque é muita confusão aqui no Rio mas Batista é tá sempre de parabéns te me tirou de casa né falou Rejane vai porque tava com alguns problemas também mas me ligou em cima da hora Rejane vai pra lá porque o partido precisa de você também você é uma soldada do partido então obrigado Batista por por estar aqui sempre nos comandando queria cumprimentar o presidente vice-presidente primeiro vice-presidente nacional do nosso partido Walter Sorrentino que muito nos ensina com todo seu histórico e Walter trazer a história recente do partido é fundamental que a Dani trouxe muitas informações né porque o partido comunista ele não só fez história pregressa né nós tivemos aí muitos camaradas que perderam a vida que derramaram seu sangue pra que o Brasil fosse um país democrático mas a história recente o quanto nós construímos construímos essa história do retorno do processo democrático ao país é muito muito importante então sempre Walter sempre né trazendo esse histórico e nos fazendo refletir muito sobre a nossa militância e a importância desse nosso trabalho queria cumprimentar também Paulinho né nosso camarada representando aqui o a CTB homens e mulheres que constrói o movimento dos trabalhadores e que aqui no Rio de Janeiro nós ainda estamos com muita luta né Paulinho até hoje o piso salarial no estado do Rio de Janeiro tá congelado nós não temos reajuste salarial e esse é o trabalho da nossa querida CTB que constrói essa luta independente das categorias profissionais aqui eu queria cumprimentar a nossa presidente do conselho regional de enfermagem a minha categoria de enfermagem Lilian Berning mas dizer que Paulinho representa todos os trabalhadores cumprimentar também nosso querido representante aqui Marcelo Sereno do partido dos trabalhadores e já concluir pela mão de Deus não posso vou concluir Dani é cumprimentar Paulinho cumprimentar Rafaela e dizer realmente dessa desse grande partido da nossa responsabilidade não só com as nossas lutas que são muitas mas pela construção realmente de um país democrático um país plural um país que olhe para a nossa periferia para os nossos negros para as nossas mulheres para a nossa juventude como o tempo está acabando eu queria terminar fazendo uma saudação a dois militantes que eu tenho muito carinho um é o nosso vereador que deveria estar aqui na mesa né nosso vereador de Niterói então Leonardo um beijo grande para você e o nosso querido Zé Roberto que está aniversariando hoje então queria em nome de toda militância deixar um abraço grande para o Zé que é um dos mais antigos filiados ao nosso partido aqui no Rio de Janeiro e no mais um grande beijo a cada um de vocês oi um beijo a cada um de vocês estamos aí continuamos na luta não estamos fora estamos acompanhando e dando só um tempo para recarregar a bateria sabe Batista porque a luta tem muita coisa para a gente fazer tem muita coisa para a gente lutar então deixar um grande beijo ao nosso partido ao partido comunista do Brasil que a gente leva com muito orgulho a nossa cor vermelha que é a nossa cor de luta obrigado anuncio de abastecimento vice-presidente vice-presidente da cebra paz rafaela lima presidente da união brasileira de mulheres de maricá lília regina presidente da união brasileira de mulheres de petrópolis josé maurício zazinho da super presidente da cultura funk raiz paulo gadelha ex-presidente da fiocruz e o que seria de nós sem os nossos aliados e aqueles que dividem a luta conosco é por isso que eu tenho o prazer de convidar a fazer sua saudação marcelo sereno representando o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras boa noite boa noite companheiros companheiras eu queria saudar Dani Balbi a nossa deputada estadual do PCdoB e da federação saudar o Walter Sorrentino antigo companheiro atual vice-presidente nacional do partido comunista do Brasil meu amigo batista presidente estadual do PCdoB paulinho companheiro da CTB mas que já foi da CUT junto comigo e a nossa companheira enfermeira rejane que eu também quero muito que você seja logo deputada federal para o PT eleger um ou dois quiçá prefeitos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro eu tenho muito orgulho de estar aqui representando o partido dos trabalhadores que fez aniversário 43 anos bem mais jovem que o PCdoB agora no dia 10 de fevereiro o aniversário do partido comunista do Brasil representa uma boa parte da história política do nosso país e representa uma boa parte da história da luta dos trabalhadores e da luta pela construção de uma sociedade socialista no país o PT reconhece que parte da nossa história é a história do PCdoB é a história dos santos anos a luta dos trabalhadores dos anarquistas a greve de 1917 a fundação do partido comunista do Brasil a história da classe trabalhadora e das suas organizações da CGT do comando geral a história da luta contra o golpe de 64 a luta pelas reformas de base a luta contra o ditador militar a perseguição que todo o movimento operário em particular mas os democratas sofreram naquele período nós fazemos parte dessa história o PT não nasceu do acaso nasceu da construção da luta dos trabalhadores da luta pelo socialismo e o PCdoB é parte fundamental dessa história então pra nós é um orgulho estar aqui e pra mim um orgulho particular porque tenho grandes amigos no PCdoB que convivi quando era da executiva nacional da CUT e que convivo até hoje não dá pra gente imaginar o Brasil sem o PCdoB não dá pra imaginar a vitória do presidente Lula nas eleições de 2002 sem o PCdoB que aliás caminhamos juntos desde a primeira campanha pela presidência da República 89 e até hoje de fato é a terceira vez que estamos juntos elegendo o Lula e talvez tão importante ou mais importante do que a eleição de 2002 eleição de 2002 foi o produto de uma época da nossa juventude que não já passou um pouco um pouco dessa nossa juventude que começamos na construção da UNE em 79 que continuou com a construção da CUT e que levou a essas vitórias que nós vivemos hoje agora nós elejamos o presidente Lula numa situação muito mais difícil com a ameaça concreta à democracia a sobrevivência das nossas organizações inclusive se tivesse prevalecido a vitória do fascismo nas eleições do ano passado não não vivíamos um momento que a gente podia olhar para o lado e achar que era mais uma eleição não era mais uma eleição até a eleição de 2002 não tinha esse peso e foi graças à política de frente foi graças ao debate que a esquerda brasileira fez nas últimas décadas da importância da construção de uma unidade mais ampla inclusive do que a unidade em torno dos partidos de esquerda que nos fez vitoriosos em 2002 mas que foi fundamental na sua amplitude para manter a democracia em 2022 que está ameaçada que ainda está ameaçada Bolsonaro perdeu mas o bolsonarismo permanece as forças do atraso estão muito fortes no Congresso Nacional e na sociedade brasileira o que aconteceu em 8 de janeiro é algo que a gente não pode esquecer essa semana nós temos que relembrar até para denunciar o que foi o 31 de março de 1964 o que foi o golpe militar é uma obrigação nossa da esquerda do PCdoB do PT da esquerda em geral e dos democratas não esquecer a tortura a perseguição o fechamento dos sindicatos ameaça a vida de milhares e a tortura e mesmo a morte de companheiros e companheiras nada disso pode ser esquecido é da nossa obrigação fazer isso essa semana e vejo esse aniversário do PCdoB como um importante momento de resgatar essas nossas lutas de resgatar a nossa história a memória é fundamental para que não se repita o que aconteceu em 1964 para que o bolsonarismo não seja vitorioso na destruição que ele começou e quer retomar e por isso quer derrotar o governo Lula não só atrapalhar mas derrotar 8 de janeiro foi um momento grave na nossa história derrotamos o golpe recuou mas o presidente Lula mesmo ressaltou nos últimos dias o efeito que teve no atraso da construção do governo novo do governo de reconstrução do governo de unidade derrotamos eles mas temos agora que governar num cenário mais difícil num cenário mais difícil porque eles conseguiram quase chegar lá eu tenho certeza que nós vamos e que nós podemos vencer para isso a nossa unidade a unidade do PT e do PCdoB a construção da federação que fiz questão de ressaltar quando falei da nossa companheira Dani Balbi nós hoje estamos num outro patamar como diriam os flamenguistas mas vão perder no sábado e vão perder no outro domingo também para o meu time do coração o Fluminense outro patamar unidade companheiros aqui o fato é que precisamos olhar para a federação e para as eleições de 2024 Batista Paulinho Sorrentino com o carinho que o cenário do Rio de Janeiro precisa ter nós não podemos enfrentar essas eleições sem olhar primeiro a nossa unidade a unidade da federação segundo a unidade do campo que levou o presidente Lula à vitória em 2022 e terceiro ampliar para os democratas para os setores que não estavam com a gente mas que são contra o bolsonarismo que vieram a compor o nosso governo nesse momento tem que ter um olhar carinhoso para a construção dessa unidade aqui na cidade do Rio de Janeiro na Baixada Fluminense no leste da Bahia e em todo o Estado não vai ser fácil porque aqui é o Estado que é a é a sede do bolsonarismo aqui foi onde ele se criou aqui foi onde ele nasceu mas por isso mesmo esse nosso desafio é muito maior não vou repetir o que os companheiros falaram da necessidade de reconstruir as políticas de governo do presidente Lula dar certo da gente enfrentar a questão da ameaça climática a gente enfrentar a destruição do Estado de bem-estar social de ter políticas de reindustrialização para que a classe trabalhadora volte a crescer a classe operária e a indústria elas são irmãs e para nós é muito importante que o nosso país volte a ter uma gigante classe operária em formação foi ela que permitiu a gente mesmo no regime militar construir os sindicatos construir a CUT construir o PT fazer o PCdoB ter o protagonismo que ele teve essa é uma das políticas essenciais enfrentar as ameaças representadas pela reforma trabalhista mas termos novamente o Brasil voltando a crescer distribuindo renda e tendo uma classe operária forte para apoiar as mudanças que a gente precisa ter nesse país para construir uma sociedade mais justa e esse é o nosso objetivo de longo prazo do PT e do PCdoB obrigado companheiros e companheiras e queria saudar os 101 anos de história do Partido Comunista do Brasil Obrigada salvo também a presença do Cacique Miro da Aldeia Sapucaia de Angra dos Reis Fernando Siqueira presente fundador da EPET e agora passo a palavra para aquela que preside a juventude que tem a tarefa de empurrar o PCdoB cada vez mais para sua contemporaneidade Rafael Elisiário presente da Gloriosa União da Juventude Socialista Viva a Revolução Viva o PCdoB o J.S. Presente lutando até morrer Viva a Revolução Viva o PCdoB Chão Bioá Mata Virgem Escura foi lá que no meio do mato um amigo de infância tentou começar ah foi por lá onde o povo sofreu para contar como um jovem sozinho valia por 30 em qualquer lugar ei Araguaia rio manso para se navegar quando o braço da gente abraça a nascente e o novo raiar ei Marabá alta mira estreito olhem lá ainda brilha até hoje a vida do povo que morreu por lá ei meu irmão você fez renascer o sertão e o maior contingente não viu o tamanho do seu coração pedra não para o caminho fogo não queima o luar eu já não canto sozinho canto em chambioá pedra não para o caminho fogo não queima o luar eu já não canto sozinho canto em chambioá é com essa canção do compositor goiano Itamar Correia que eu começo a minha pequena homenagem ao partido comunista do Brasil essa canção conta da guerrilha do Araguaia uma importante experiência de luta contra a cruel e sanguinária ditadura empresarial militar do nosso país guerrilha essa organizada por este partido com militantes e jovens que dedicaram as suas vidas para lutar por um mundo por um Brasil mais justo livre e soberano minha homenagem a esse partido instrumento da luta revolucionária de brasileiras e brasileiros que acreditam na força dos que vieram antes na força dos que estão aqui agora e na força dos que virão depois de nós para lutar por um Brasil que possa ser justo que possa dar dignidade ao nosso povo o PCdoB ao longo dos seus 101 anos nunca se furtou em atuar em situações decisivas da história do nosso país em alguns momentos chegaram a declarar que a nossa razão de existir tinha acabado em outros momentos chegaram a declarar que o PCdoB não sobreviveria mas eu queria avisar que enquanto existir miséria enquanto existir gente sem comida no prato enquanto existir injustiça preconceito exploração violência subserviência os comunistas estarão mais vivos os comunistas estarão mais fortes do que nunca viva o partido comunista do Brasil viva o socialismo viva a luta do povo brasileiro tamo junto galera eu não podia fazer isso não mas eu não aguentei tava no roteiro não mas vamos seguir queria convidar pra fazer uso da palavra agora um dirigente da nossa luta dos trabalhadores da nossa frente sindical Paulo Farias presidente da CTB você vê que a juventude faz bagunça agora todas as torcidas vão se manifestar bem pessoal boa noite pra todas e pra todos Dani Balbi queria que você me desse licença mas eu queria homenagear a nossa militância em nome de uma mulher uma mulher combativa negra de estar sentada na segunda fila desse plenar a minha camarada Raimunda Leone queria que você se levantasse Raimunda você representa pra gente representa muito e é uma honra muito grande eu homenagear a militância do nosso partido por essa mulher muito obrigado por você existir e estar com a gente nesse tempo fazendo desse tempo um tempo mais bonito queria aqui agradecer o convite de representar os nossos movimentos sociais os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso partido mas também de tantos e tantas trabalhadores e trabalhadoras de tantos os partidos que tem na sua luta cotidiana um enfrentamento muito grande com essa situação que a gente vive no nosso país queria aqui trazer pra vocês o nome da nossa camarada Luana uma homenagem aos trabalhadores e as trabalhadoras do campo que dioturnamente lutam pra produzir alimento de qualidade pra chegar à nossa mesa e te enfrentam a ferocidade do latifúndio que em pleno século XXI ainda insiste em ceifar as vidas daqueles que lutam pela terra queria também homenagear os trabalhadores e as trabalhadoras que lutam em defesa de um projeto nacional soberano em nome aqui do nosso companheiro Márcio Girão presidente do clube de engenharia e o Fernão Siqueira aqui da EPET que representam pra nós isso que a gente diz de um projeto nacional de desenvolvimento soberano com a cara do nosso país e muito me honra representar os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso partido te deixaram pra nós um grande legado de abnegação de luta e te tombaram tombaram e muitos deles até hoje as suas famílias reclamam seus corpos a nossa luta não vai parar porque nós temos um dever de lutar como disse a Rafinha aqui enquanto tiver fome nesse país e Luana nós sabemos muito bem o que é fome nós temos hoje no Brasil mais de 100 milhões de pessoas em segurança alimentar e mais de 30 milhões de brasileiros hoje não comeram um pedaço de pão sequer pelo menos um pedaço de pão que país é esse que tem um PIB gigantesco que tem o Brasil e que tem milhões de pessoas morrendo em pleno século XXI com desenvolvimento da ciência da tecnologia mas moram nas favelas nas parafitas e que morrem todo ano vítima das enchentes vítima das mudanças climáticas porque é o capitalismo que mata é o capitalismo que produz essa desgraça que se abate sobre os brasileiros e milhões e milhões de homens e mulheres mundo afora por isso nós teremos a destruição do capitalismo teremos a destruição do capitalismo e o socialismo é a nossa da nossa vibe nós temos de superar o capitalismo que enquanto tiver capitalismo nós teremos favela teremos gente morrendo de fome teremos desemprego e nós teremos essa desgraça que é dioturnamente essa polícia que mata pobre negro eu fico muito emocionado porque eu nasci e fui criado numa favela e tenho muita honra disso Dani nasci e fui criado na favela da Rocinha e ali eu me criei minha família se criou na Rocinha e desde 77 desde 1977 a nossa luta pela urbanização das favelas não saiu do papel não saiu do papel em 77 grande parte do povo morava no campo e hoje em dia o Cláudio Trasco todo santo dia bota o traveirão para matar pobre e pobre que mora sobre as palafitas que mora em favelas na periferia que não tem transporte não tem saneamento básico e agora a Águas do Rio está botando a polícia para cortar a água nos morros então é esse é o desafio que a classe trabalhadora que os patriotas tem pela frente nós não vamos arriar a bandeira do socialismo o PC do B nos seus 101 anos reafirma a defesa do Brasil e a luta pelo socialismo nós não vamos arriar essa bandeira por mais que essas elites nojentas que temos nesse país insistem em dizer que a história atabou a história não atabou pelo contrário está revigorada na juventude do Araguaia nessa juventude de tabelo branco que não cansa de lutar e só vai terminar quando a gente ter de fato aqui no Brasil o regime dos trabalhadores e as trabalhadoras tanto querem construir que é o regime socialista um abraço desse aqui que fala em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras e tenho certeza Batista que o nosso partido vai com certeza continuar a sua luta em defesa do nosso país em defesa de um projeto nacional de desenvolvimento em defesa do socialismo viva o partido comunista do Brasil um, dois, três quatro, cinco mil e viva o partido comunista do Brasil obrigada Maurinho e agora eu queria convidar a querida Luciana Pedroso que vai nos agraciar cantando a capela da música A Bandeira e do Meu Partido de Jorge Maltner Boa noite quem sabe canta A bandeira do meu partido é vermelha de um sonho antigo cor da hora que se levanta Levanta agora Levanta a aurora Leva a esperança Minha bandeira Tu és criança A vida inteira Toda vermelha sem uma lista Sem uma lista Minha bandeira que é socialista Estão da arte puro Da nova era Que todo mundo Espera, espera Coração lindo No céu flutuando Te amo sorrindo Te amo cantando Mas a bandeira Do meu partido Vem entrelaçada Com outra bandeira A mais bela A primeira Verde e amarela A bandeira A bandeira Brasileira Viva o PC do B Um, dois, três Quatro, cinco mil E viva o Partido Comunista do Brasil Um, dois, três Quatro, cinco mil E viva o Partido Comunista do Brasil Obrigada, Luciana Maravilhosa E agora Eu gostaria de chamar Representantes de algumas entidades Que vão fazer uma fala de saudação Então, queria pedir encarecidamente Que todos respeitem o tempo de dois minutos Que nós temos um compromisso Que não pode atrasar aqui depois Porque se a cerveja ficar gelando muito tempo E estraga Então o samba está nos esperando Na banca do André Então eu peço encarecidamente Que todos os nossos convidados Sejam respeitosos ao nosso tempo Nós temos 100 anos Mas não queremos passar eles aqui dentro Então queria convidar agora Para abrir as nossas falas A presidente estadual Da União Brasileira de Mulheres Camarada Vânia Bretas Boa noite 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 Olha, para mim é uma honra Estar aqui nessa noite Nesse plenário Representando aqui A União Brasileira de Mulheres Do qual sou presidenta Aqui no Rio de Janeiro É com muito orgulho que eu faça essa saudação, porque a UBM, ela foi criada e dirigida por mulheres comunistas, mulheres comunistas que deixaram o legado, como Loreta Valadares, Gilson Cozenza, e aqui no Rio de Janeiro nós temos mulheres, UBMistas, comunistas, que são referência para nós, para mim e para toda a mulherada dos municípios. A gente tem aqui, que eu tenho muito orgulho, Ana Rocha, que está aqui presente, palma para Ana Rocha, Guerreira, tem uma história de mulher comunista e UBMista aqui no Rio de Janeiro. Tem a Dilceia Quintela, que foi uma comunista, UBMista, que passou perrengue na ditadura, amamentando o filho na cadeia, mas está aqui até hoje, lado a lado com cada uma de nós. Eu tenho orgulho das presidentas que estão aqui da UBM, que são comunistas, de Maricá, de Angra, de Araruama, tem várias pessoas aqui de municípios, que estão aqui, estão lá, tem Petrópolis também. Gente, eu tenho 30 anos de militância no PCdoB. A história da minha vida se confunde muito com a história do PCdoB. Mas eu lembro que a minha filha estava na barriga, já militava na barriga, e eu tenho muito orgulho quando eu vejo hoje uma jovem que é dirigente municipal, estadual, professora da escola de formação do partido, militando junto comigo, porque o partido é uma escola para a juventude. Helena Bretas fala assim, nós somos a comuna family, a família comunista, que a gente está sempre junto. E para mim, militar, está dentro dessa trincheira, com essa mulherada que está aqui, junto com a minha filha, para mim é muito orgulho, porque nós acreditamos no projeto político do Partido Comunista para o Brasil, nós acreditamos que sem democracia não existe avanço para as mulheres nesse país, por isso que nós temos sim que reforçar e fortalecer o governo Lula, porque sem democracia as nossas conquistas correm o risco de ter retrocesso como houve nesse governo. Então a gente sabe e está confiante, o partido sempre defende, que para nós termos um Estado, para nós termos justiça, um país justo e democrático de fato, só em outro Estado, que é o Estado socialista. Então eu quero aqui parabenizar os 101 anos do PCdoB, dizer, viva o PCdoB, viva essa mulherada guerrida que está aqui, com esse sorrisão, aqui no PCdoB, viva essa energia gostosa que a gente sente, e o prazer que a gente sente militar nesse partido. Eu vou falar mais uma vez, um, dois, três, quatro, cinco mil, e viva o Partido Comunista do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil e viva o Partido Comunista do Brasil. Obrigada, camarada. Peço aos demais que façam suas falas aqui abaixo da outra tribuna. Dani, por favor, eu tenho um projeto de lei para você. Acabei de descobrir que a tribuna daquele lado só pode ser usada por deputados, então, por favor, mude isso, porque essas tribunas precisam ser do povo. Vamos arrumar problema para os meninos aqui que trabalham, Regiane? Deixa os outros. O povo fala aqui, por favor, aqui debaixo, ninguém vai morrer disso, não. Queria convidar agora o vereador de Niterói, Leonardo Jordano. Vereador do PCdoB, né, gente? Acho que pode ter outros parlamentares aqui. Boa noite, camaradas. Queria cumprimentar aqui a nossa mesa, cumprimentar a nossa direção nacional na figura do Walter, cumprimentar a Rafinha, cumprimentar os trabalhadores com o Paulinho, nosso presidente estadual Batista, cumprimentar com muito carinho a futura deputada federal, nossa querida enfermeira Regiane, e cumprimentar essa grande deputada que fará história na Lerge, a Dani Balbi, que nos lidera hoje nessa sessão, junto com a querida Valquíria, que são dois orgulhos do nosso partido e patrimônios do nosso partido. Camaradas, a minha saudação aqui vai ser breve. Eu fico muito emocionado da gente... dos feitos que o PCdoB tem realizado. Eu queria trazer para o primeiro plano da consciência da militância comunista no Estado do Rio de Janeiro o tamanho do resultado do PCdoB nessas últimas eleições aqui no nosso Estado, tendo aumentado a votação de Jandira Feghali, tendo eleito Dani Balbi para a Lerge, tendo colocado a Regiane com a mão na taça. Você vê como esse negócio de federação é bom, porque agora eu estou torcendo mais ainda pela eleição dos prefeitos do PT, para a gente poder ter mais rapidamente a Regiane e ter essas vitórias do povo. O nosso resultado muito expressivo com a Lilian Berig, que fez 25 mil votos. E o nosso resultado também em Niterói, contribuindo a chapa do partido, tanto de estadual quanto de federal, em uma soma maior que 100 mil votos do Partido Comunista do Brasil no Estado do Rio de Janeiro nessas eleições. Nosso partido se agiganta e se fortalece. Me lembro que no ano passado a gente estava realizando no Estado do Rio de Janeiro sob a orientação e diretiva e execução do nosso comitê central, o Festival Vermelho, para os 100 anos do Partido Comunista. E hoje aqui no Estado do Rio a gente comemora os 101 anos dessa luta que é fundamental ao povo. O PCdoB é a fração mais consciente da classe trabalhadora. É um partido que se guia pelo científico marxismo-leninismo e está ligado ao seio da luta popular. O nosso papel é seguir dando expressão e voz às lutas das trabalhadoras e dos trabalhadores. E, para isso, nós faremos toda a batalha, a todo o tempo, com toda a coragem, honrando a centenária história do nosso partido e fazendo com que ele marche firme para 100 novos anos de luta e conquista. Viva o PCdoB! Viva o comunismo no Brasil! Viva a Revolução, camaradas! Obrigada, Léo. Queria chamar agora Marcos Santiago, secretário de Governo de Petrópolis, veio representando o prefeito Rubens Bontempo. E o PSB, perdão. Eu gostaria de saudar a todas e todos nessa noite gloriosa, na pessoa da deputada Dani Balbi e no nosso querido vice-presidente do PCdoB, o Walter Sorrentino, cumprimentar todas as autoridades na mesa. Gostaria de dizer para todos vocês que é uma honra, um grande prazer estar aqui e dizer que eu venho de uma cidade peculiar aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu sou secretário de governo de Petrópolis, uma cidade que, apesar de das últimas nove eleições ter tido prefeitos do PT, do PDT e do PSB, foi capaz de produzir figuras políticas como Roberto Jefferson, aquele da Granada, no carro da Polícia Federal, e também Daniel Silveira, aquele que teve a ousadia de destruir uma placa de Marielle em praça pública, no centro da nossa cidade. Hoje, eles que tanto estigmatizaram a palavra presidiário, estão fazendo uma reflexão sobre suas atuações com as devidas tornozeleiras, para serem monitorados e soltos na rua, não mostrarem toda a sua selvageria, fruto do fascismo que o gerou. Então, hoje, eu acredito que nós temos um compromisso com a nossa história. Esse compromisso, na minha pessoa, começou já no colégio do meu pai, em Petrópolis, que também teve, nos anos 80, a ousadia de nominar o Grêmio do colégio dele com o nome de Jana Moroni. E eu fui diretor desse Grêmio, com muita honra. Vocês sabem perfeitamente o que representa esse nome na história do PCdoB e na reguerrilha do Araguaia. E hoje, também, nós temos uma missão em Petrópolis de procurar, cada vez mais, tendo a visão do futuro, fortalecer a frente popular, que vai ser decisiva, mais uma vez, nas eleições de 24. E eu tenho um grande orgulho de ter no nosso governo representado na Secretaria de Cultura do município, o nosso PCdoB. Eu, hoje, faço parte das fileiras do PSB. Mas, de 2009 a 2020, sob a grande recepção que Ana Rocha me deu, sobre o acolhimento do comandante Batista, eu fui presidente do PCdoB em Petrópolis, o que muito me orgulha, o que muito contribui com a minha história de luta. Hoje, nós temos um outro desafio que eu gostaria de ver, historicamente, o PCdoB nos auxiliar, como secretário de governo, finalmente conseguir que a casa da morte seja tombada, que é uma vergonha para o nosso país, não reconhecer aquele centro de tortura e não conseguir, diante da sociedade, criar um centro de memória ali para que nunca mais se repita essa história trevosa que nos acompanha e acompanha a nossa cidade. Então, o momento é de darmos as mãos e o PCdoB é um exemplo de luta constante no nosso país há mais de um século. É fundamental continuar essa história de luta agora, num fronte que possa fortalecer o governo Lula e possa reproduzi-lo na grande batalha que se avizinha para 2026. E na batalha que se avizinha é fundamental também a batalha de 2024. O Brasil está polarizado e Petrópolis é um exemplo disso. Esse maldito que hoje está fora da presidência teve dois terços dos votos no segundo turno na nossa cidade. E é fundamental que as esquerdas, os partidos de esquerda tenham a noção de dar as mãos. Por isso, eu venho aqui em nome do PSB, partido que, onde faço a minha militância hoje, parabenizar a luta do PCdoB, parabenizar em cada momento histórico que o PCdoB esteve ao lado do povo, que o PCdoB procurou orientar a sua atitude formando fileiras para a frente popular, formando fileiras para que nos declaremos camaradas, militantes, palavras plurais que se encaixem em qualquer sentido das nossas escolhas. e é justamente nesse significado da palavra camarada que eu venho parabenizar a todos vocês por essa luta, por essa glória e que nos próximos tempos estejamos juntos cerrando fileiras e avançando para a frente, conquistando o popular e o apoio popular na presidência do nosso país. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Oi? Isso é funcionando? Não, né? Ah, foi, voltou. Obrigada. Gente, olha a cerveja, não pode atrasar o compromisso. Dorme no outro. Queria convidar agora para fazer a sua saudação o Juan Leal, presidente municipal do Partido Socialismo e Liberdade. Ah, e aproveitar enquanto o Juan se encaminha para cumprimentar os camaradas Jussara, Márcio e Maria que vieram em caravana de Itaboraí. Boa noite, companheiros e companheiras do PCdoB. Boa noite, presidenta da sessão Dani Balbi, a quem, a partir dela, cumprimento toda a mesa. Valorosos camaradas. Há um grande comunista, Dani, que é roteirista, conhece bem, Brecht, que dizia o seguinte, que há aqueles que lutam por um dia e esses são bons. Há os que lutam por vários dias e esses são melhores. Há aqueles que lutam por alguns anos e esses são muito bons. Mas há aqueles que lutam por toda a vida e esses são imprescindíveis. No dia de hoje, nesse dia solene, nesse dia de comemoração, eu saúdo aqueles e aquelas que na década de 20 foram fundadores do movimento comunista do Brasil. Saúdo aqueles e aquelas que estiveram na linha de frente da resistência contra a ditadura civil, militar, empresarial nesse país, que deram suas vidas pelos direitos do povo brasileiro, que entregaram seus corpos em nome da democracia. Saúdo aqueles e aquelas que nas ruas e nos parlamentos seguem defendendo os direitos da classe trabalhadora. por isso, companheiros e companheiras, o PCdoB é imprescindível. E eu, em nome do PSOL, quero dizer que temos toda a disposição de construir uma relação nas lutas e nos parlamentos de muita afinidade com o PCdoB. Nesse momento histórico que vivemos, nesse momento difícil, conquistamos uma importante vitória, elegendo Lula presidente do Brasil. Em unidade fizemos história nesse país, mas essa foi só uma etapa. E por isso, companheiros e companheiras, o PSOL seguirá junto com o PCdoB em unidade nessa frente de esquerda para seguir combatendo o bolsonarismo, seguir combatendo a extrema direita no país. Aos que fazem política com ódio, nós responderemos nas ruas com o povo mobilizado e luta pelos nossos direitos rumo ao socialismo. Viva o Partido Comunista do Brasil, viva as esquerdas brasileiras, viva o povo brasileiro. Um abraço, companheiros e companheiras. Obrigada, companheiro. Você está à presença de Orlando Lemos, diretor do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. E agora passar a palavra para a nossa querida e combativa Lilian Bering, presidente do Corém. Em breve, deputada estadual. Futura deputada estadual. Gente, é com muita alegria que, primeiro, parabenizar nossa guerreira Dani Balbi, parabenizar nossa guerreira Rejane de Almeida e tantos outros colegas, camaradas. Então, é com muita alegria, muita felicidade que eu venho aqui também dizer que é um dia muito festivo e dizer, Batista, que o partido, ele realmente é muito contemporâneo. Contemporâneo porque nós lutamos por uma saúde, uma saúde igualitária, uma saúde que tem a ver não mais como só medicamentos para as pessoas, mas sim como direito biopsico, social e espiritual. Quero dizer a cada um de vocês que vamos estar sempre na luta, sim, na luta por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária, para a diminuição das injustiças e, principalmente, para que todos nós consigamos sobreviver por um futuro melhor. Muito obrigada, obrigada pela oportunização, obrigada pelo acolhimento de cada camarada que esteve comigo nessa nossa batalha e daí nós vamos conseguir e, por isso, cada um de vocês é muito vitorioso no dia de hoje. Muito obrigada. Princesa do tempo! Alguém dá uma cerveja quando ela chegar nesse samba, hein, gente? E agora eu queria chamar o companheiro Vitor Guimarães da Frente Povo Sem Medo. Boa noite, camaradas do PCdoB, boa noite, Dani Balbi, presidenta dessa sessão que, numa casa como essa, tão marcada pela violência, tão marcada por nos excluir, Regiane, você que esteve aqui resistindo por muito tempo, presidiu uma sessão como essa e comemorando 101 anos da existência do movimento comunista no Brasil, nos dá muito orgulho e muita certeza de que nós estamos no caminho certo. saudar a minha querida amiga e companheira Val Niterói que está presidindo essa sessão e dizer com muito carinho, eu sempre faço, falo isso nos eventos do PCdoB e faço questão de dizer novamente, é um prazer estar aqui porque eu sou filho de comunista e não só filho de comunista que luta contra o capitalismo e luta pela revolução socialista, mas sou filho de Paulo Guimarães, advogado do partido e em nome dele queria dar um abraço em cada um e cada uma de vocês que sempre me dá muita emoção dizer que comemorar 101 anos do PCdoB é daqueles momentos pra gente ter certeza de que o Walter trouxe aqui temos que convencer mais gente a ser comunista, temos que convencer mais gente no processo revolucionário, nós que trabalhamos nas periferias, no movimento de sem teto, com os camelôs nos centros das cidades, que trabalhamos nas cozinhas solidárias enfrentando a fome, que trabalhamos nas ocupações sem terra, nós que estamos juntos na luta democrática, na luta contra a extrema direita, temos que afirmar, nosso objetivo é derrotar esse sistema que nos mata, é derrotar esse sistema genocida, é derrotar esse sistema machista e nada como vocês, jovens, jovens há mais tempo, companheiros e companheiras de tantas categorias que saem de casa todos os dias afirmando eu sou sim comunista, há 101 anos sou comunista, eles quiseram nos silenciar, eles quiseram nos matar, eles quiseram acabar com esse partido em vários momentos e vocês estão aqui resistindo, é muito emocionante pra todos nós poder dizer não acabaram com o movimento comunista e se não acabaram com o movimento comunista não acabaram com nossas lutas e se não acabaram com as nossas lutas a injustiça vai acabar porque um dia faremos a revolução nesse país viva o partido comunista do Brasil Obrigada, Vitinho convidar agora a Frente Brasil Popular representada pela querida Luana do MST Olá, boa noite companheiros e companheiras venho aqui então falar em nome da Frente Brasil Popular também em nome do movimento dos trabalhadores rurais e quero também fazer uma saudação em nome da nossa deputada Marina do MST que sauda aí 101 anos do PCdoB gostaria de saudar a todos e todas que estão aqui a militância em nome da nossa querida deputada estadual Dani Balbo e do nosso comandante que é um comandante de todos nós Regiane não só do PCdoB que é o companheiro João Batista e saudar aí essa toda a militância que está aqui aguerrida comemorando esses 101 anos do PCdoB é importante a gente ressaltar que o MST e o PCdoB sempre caminharam muito juntos ao longo dessa história nesse projeto de construção de um país melhor e nesses últimos anos então com o golpe com toda essa desgraça que a gente viveu nesse período do Bolsonaro nossos traços nossas relações se estreitaram mais ainda principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro e que a gente vem construindo junto essa caminhada andando lado a lado porque só assim nessa construção da unidade tão importante que a gente considera que a gente de fato conseguiu eleger o Lula e que a gente agora tem a oportunidade de construir um novo projeto de sociedade então eu queria desde já desejar vida longa ao PCdoB que venham mais 101 anos e que venham aí esse projeto e a construção de uma sociedade mais justa mais igualitária para todos e todas nós obrigado Ana convidar agora o Movimento Brasil Popular representado pela Miriam Starosky boa noite a todas todos e todes saudar aqui a mesa Dani deu uma saídinha agora mais o nome do Batista um ano atrás um pouquinho antes de vocês completarem os 100 anos de vocês a gente do dia 20 de março de 2022 estava mudando um pouco a nossa trajetória e a gente fundou o Movimento Brasil Popular e ali logo a gente já estava de repente em Niterói também com vocês comemorando os 100 anos e para a gente isso é fundamental assim como história e saudar o PCdoB é fundamental porque para a gente o legado do comunismo e o legado da história do Partido Comunista do Brasil é essencial para as nossas trincheiras a gente sempre esteve junto em todas as lutas que a gente traçou no último período aí lutando e a gente conseguiu construir uma principal vitória importante acho que Sereno trouxe aqui para a gente muito sobre isso a gente conseguiu construir a vitória do governo Lula da eleição do governo Lula mas isso não está dado hoje para a gente a gente ainda tem muitas lutas para fazer a gente faz através de uma frente ampla mas nesse momento é muito importante que a gente esteja mais unidos do que nunca com uma frente de esquerda é isso minhas saudações então do Movimento Brasil Popular que a gente vai estar sempre junto na luta contra o capitalismo contra o patriarcado contra o racismo essa é a nossa história parabéns para o PCdoB e vida longa convidar agora o companheiro Adeilson Tales representando a CUT let it go então tá bom então queria convidar o camarada Antônio Carro chegou ai perdão convido mais não daqui a pouco convido dar uma boa noite aos camaradas do Partido Comunista do Brasil minha saudação muito breve assim todos nós quando entramos no movimento na luta do povo brasileiro a gente é movido por um sentimento que é pessoal que é o sentimento de indignação é o sentimento de indignação que nos move a lutar a tentar transformar a sociedade mas o movimento de indignação pessoal ele só tem sentido se ele ganhar um acolhimento coletivo um sentido coletivo um projeto e aí é um orgulho para nós que carregamos essa chama da indignação de quem não aceita a pobreza a miséria a fome a desigualdade saber que todos aqueles que em algum momento forem tocados pela indignação vão encontrar acolhimento num espaço como o PC do B que transforma indignação pessoal e indignação coletiva em projeto em sonho em luta e quando a luta é feita por todos a gente tem mais chances de transformar em realidade que bom que o Brasil tem o Partido Comunista do Brasil para acolher e dar sentido a nossa indignação um forte abraço Val só um minutinho Elis eu te amo queridos e antes de anunciar a nossa última fala queria saudar aqui algumas presenças de grandes camaradas que constroem esse partido espalhado pelo Rio de Janeiro anunciar a presença de Daniel Iliesco presidente do PC do B de Petrópolis anunciar a presença de Lívia Miranda dirigente do CEP vice-presidente do PC do B Petrópolis Wagner Siqueira presente do PC do B de Volta Redonda Isaac Ricaldi dirigente do PC do B de São Gonçalo Jane Moté presente do PC do B de Angra dos Reis Maicon presente do PC do B de Campos Alexandre Rodrigues presente do PC do B de Duque de Caxias Priscila presente do PC do B de Rezende Giovanni presidente do PC do B de Barra Mansa Silvio presidente do PC do B de Nova Iguaçu Sueli dirigente do PC do B de São João de Miriti Digão presidente do PC do B da capital do Rio de Janeiro Santiago presidente do PC do B de Araruama Alain presidente do PC do B de Maricá Raoni presidente do PC do B de São Gonçalo Assis presidente do PC do B de Isabel Forrocho Manoel Proceno presidente da organização de base dos bairros de Andaraí e Grajaú Ana Rocha secretária da mulher do PC do B Renata Campos dirigente do PC do B de Niterói Marco Borges vice-presidente do PC do B de Itaboraí Jussara Florinda presidente do PC do B de Itaboraí Zélia Maciel executiva do PSB de Saquarema Vinícius Mendes executiva municipal do PSB de Saquarema Jane já foi Gilberto Moreira presidente do PC do B de Angra não, do PC do B de Angra Edna Calheiros coordenadoria da renovação do movimento PT de Saquarema João Carvalho presidente do comitê distrital da Tijuca do PC do B Moacir Luiz presidente do PSB de Angra Priscila Pinheiro vice-presidente do PC do B de Niterói e passar agora a palavra para o camarada Antônio Carlos representante da Unegro queridos queridas camaradas companheiros amigos do glorioso Partido Comunista do Brasil que comemora nessa sessão o seu centésimo primeiro aniversário de existência de vida represento aqui nesse momento a união de negros e negras pela igualdade me reporto aqui a fala inicial da nossa deputada Dani Balbi a quem eu saúdo aqui pela sua eleição e reiteradas vezes pela demonstração de quão acertada foi a sua eleição a sua vitória que mais uma vez marca o pioneirismo e a capacidade dos comunistas de se reinventarem e de manter sempre acesa a chama dessa luta em nome de uma sociedade socialmente igualitária avançada democrática socialista que é o objetivo final do nosso partido estamos no Brasil e no Rio de Janeiro uma sociedade um país marcado por quase 400 anos de regime escravista apesar de tudo isso isso não acabou estranhamente ou não estranhamente nós temos visto registros de denúncias de trabalhadores pegos em condição análoga a de escravidão já foi falado aqui oriundos parte do movimento operário surgido na Europa né hoje trazemos outras bandeiras que também esse movimento introduziu a questão da liberdade dos direitos das mulheres da juventude o combate às injustiças e também dentro desse quadro que eu acabei de citar a denúncia e o fim de toda discriminação odiosa racismo xenofobia misoginia homofobia e outras fobias aí que a gente precisa varrer do mapa o partido comunista do Brasil nos seus 101 anos já foi falado aqui da mesa tem uma característica apesar de ser a mais antiga organização em existência e em atividade no nosso país em todas as duras etapas que atravessou é um partido que se caracteriza por ser sempre jovem não diz não propõe do alto da sua antiguidade da sua existência é lições é um partido que está sempre disposto a ouvir a população fazer o encontro nos locais que agora a gente chama de territórios enfrentar essas dificuldades e fazer sempre nessa análise nesse apanhado uma linha política justa que busca sempre a unidade de todos principalmente e claro os que são oprimidos os que enfrentam as injustiças mas que tem uma política justa e uma tática ampla e flexível acabamos de sair de uma vitoriosa de uma batalha importantíssima que foi a derrota do nazifascismo nas últimas eleições mas não está dado isso ainda não completamos essa tarefa nós temos esse desafio no Brasil e aqui no Rio de Janeiro como o Paulinho citou onde a cada dia uma operação policial e agora são várias ao mesmo tempo acabam sempre deixando o seu saldo triste de balas perdidas jovens mortos e que a gente precisa combater Bertolt Brecht aqui foi citado os imprescindíveis mas para fechar aqui eu queria dizer que o Partido Comunista do Brasil se torna e se reafirma como eu falei jovem mas um partido necessário é preciso dizer isso o partido é imprescindível mas necessário para que a gente possa levar o nosso país o nosso Brasil a uma nova etapa a um novo momento civilizacional onde a gente vai romper com tudo isso e lembrar sempre que o nosso partido é uma organização revolucionária uma organização ancorada nos mais pobres nos mais simples naqueles que mais necessitam e que essa bandeira esse símbolo permanecerão sempre do lado de todos aqueles que enfrentarem as injustiças em nosso país e no mundo porque nós também somos uma força internacionalista quero aqui com muito orgulho coube-me aqui na nossa última fala mas dizer os negros brasileiros as negras brasileiras o LGBT e os jovens cada vez mais necessitam estar presentes e tornar esse público essa nossa plateia aqui cada vez mais diversa e queremos que essas representações estejam no nosso partido mas também nos parlamentos então com muito orgulho viva os 101 anos desse partido Partido Comunista do Brasil cada vez mais um partido necessário e imprescindível para a democracia e para a revolução no nosso país parabéns então eu amo pela belíssima fala mas não vai ganhar cerveja que passou do tempo vou convidar agora para ocupar o meu lugar e recitar a poesia ao meu partido de Pablo Neruda o militante da Un Negro e poeta Edson Santana me deste a fraternidade para o que não conheço me acrescentaste a força de todos os que vivem me tornaste a dar a pátria como em um nascimento me deste a liberdade que não tenho solitário me ensinaste a acender a bondade como fogo me deste a retidão que necessita árvore me ensinaste a ver a unidade e a diferença dos homens me mostraste como a dor de um ser morreu na vitória de todos me ensinaste a dormir nas camas duras de meus irmãos me fizeste construir sobre a realidade como sobre uma rocha me fizeste adversário do malvado e muro do frenético me fizeste ver a claridade do mundo e a alegria dos homens me fizeste indestrutível porque contigo não termino em mim mesmo viva o partido comunista do Brasil queria pedir ajuda da pessoa do som que agora a gente vai ter uma apresentação musical a nossa querida Pedro do som pedir para o Pedro descer para ajeitar por favor o nosso microfone pedir aos camaradas que resistam mais um pouquinho porque nós vamos ter uma belíssima apresentação da nossa querida iaia do cavaco que vai tocar internacional para nós no cavaquinho inclusive vou aproveitar para lembrar iaia é música independente do partido está com uma benfeitoria para a produção do seu primeiro disco independente então que os comunistas se mobilizem sigam acompanhem essa mulher e valorizem as mulheres que produzem cultura no nosso estado iaia plenário é seu vamos só esperar o rapaz do som boa noite pessoal eu sou iaia iaia do cavaco como a Isa apresentou fui convidada hoje aqui para tocar internacional comunista fico muito feliz de estar aqui vendo tantos amigos que fazem parte da minha vida desde os tempos de UJS e do partido comunista do Brasil onde eu me reconheço nas lutas pela igualdade por uma sociedade mais justa então vamos na internacional Pedro Chegou E aí Amém. 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 De novo a condução da sessão para a nossa deputada fazer os encerramentos. Amém. 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 Amém.